Maria Cláudia, você comprou o copertone que eu te pedi? Não, não tinha copertone, eu comprei esse aqui, ó. Maria Cláudia, eu já falei pra você que eu só uso copertone. Peraí. Fernando! Que saudade, Fernando! Rapaz, há quanto tempo! Eu não sou Fernando. Não? Não. Desculpa. 80 minutos de proteção dentro e fora da água. Copertone. Ninguém conhece o sol como a gente.